Olá, no diálogo dessa semana nós vamos discutir sobre comunicação não violenta. A psicóloga, doutora e mestre em comunicação social, Renata Bidoni, que trata muito profundo desse assunto, fala conosco, dá uma olhada nisso. E a violência passiva é exatamente isso que tu estás trazendo agora, que são os julgamentos que a gente faz o tempo todo, fulano presta, fulano não presta, fulano é legal, fulano não é, te cuida com fulano, ou pode confiar no Beltrano. São umas comparações que a gente faz, muitas vezes comparando colaboradores, o fulano é melhor do que tu, o fulano bateu a meta. É a comparação que a gente faz com os nossos filhos, muitas vezes. Bacana, né? Você não pode perder, até lá. Diálogo, apoio, acirpe, valorar, Moosecake, Irajá Materiais para Construção e Sicredi.